Um novo método cirúrgico começa a ser usado aqui no estado em pessoas que tem problemas cardíacos. A novidade traz menos riscos aos pacientes e uma recuperação mais rápida. O procedimento está sendo oferecido pelo SUS. Dona Maria, de 85 anos, sofria de insuficiência cardíaca, causada por uma doença que leva a calcificação e a redução da abertura da válvula aórtica. Esse músculo é responsável por regular a distribuição do sangue do coração a todo o organismo. Há cerca de 20 dias ela passou por um procedimento cirúrgico pioneiro, que consiste na implantação de uma prótese de material biológico no local por meio de cateterismo. Hoje a Dona Maria já está em casa e bem. Fico bastante agradecida aos profissionais que me informaram sobre essa nova técnica e ao procedimento que foi feito nela para ela estar aqui agora, que poderia não estar aqui com a gente. Os primeiros implantes desta prótese no Brasil foram realizados há quatro anos. A novidade que chegou agora ao Paraná substitui a cirurgia cardíaca convencional, aquela mais agressiva, onde é necessária a abertura do tórax e o internamento prolongado. Segundo este médico, um dos responsáveis pela realização da cirurgia na Dona Maria, cerca de um terço dos pacientes com a doença não têm condições físicas de resistir ao antigo procedimento. Esta é uma doença que, embora não seja exclusiva dos idosos, ela é uma doença muito frequente na população idosa. E com o envelhecimento da nossa população, esse fenômeno epidemiológico que nós estamos vendo no Brasil, existe uma frequência maior de pacientes no nosso país com esse tipo de doença. Por serem pacientes idosos, muitos deles são recusados para a cirurgia, porque são tidos como pacientes de alto risco para a cirurgia, pacientes que não vão ter condições de sair da cirurgia. O novo procedimento vai garantir que mais pacientes, como a Dona Maria, possam usufruir de uma recuperação rápida e de melhor qualidade de vida após a cirurgia. Os estudos que foram feitos até agora mostram que essa prática, em relação à eficácia, ela é não inferior à cirurgia convencional. O grande benefício dessa nova modalidade é em diminuir o risco cirúrgico.